Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você decidir assistir este vídeo. Este vídeo vai ser um vídeo interessante. Eu vou gravar um vídeo mostrando a você como criar um canal dark de histórias da Bíblia. E vou dar as opções de criação deste canal, como que você vai criar o material para você gravar os vídeos, como você pode gravar os vídeos e como você vai editar os vídeos. É isso que você vai ver neste vídeo. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é pedir para o Google nos apresentar uma lista de histórias da Bíblia, as mais importantes, ok? Ok, bom, está aqui. Quais são as histórias da Bíblia mais importantes? Aí ele me deu aqui vários resultados, tá? É, 18 histórias e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o primeiro resultado aqui, tá? Ele deu isso aqui, tá? Então está aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Nós podemos pegar aqui, tá? Essas histórias, ok? História, todas as histórias aqui dão vídeo. Mas o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferente. Nós vamos escolher, nós podemos escolher Moisés, o libertador de Israel, crucificação. Vamos escolher a história de Davi e Golias, ok? Ok, bom, eu sempre faço isso. Eu entrei aqui e perguntei se ele está familiarizado com as histórias da Bíblia. E ele me deu uma relação aqui de 11 histórias. Muito legal, muito interessante. Eu vou pedir então para ele, já que ele mesmo colocou aqui a história de Davi e Golias, eu vou pedir para ele. Então me crie um texto contando a história de Davi e Golias usando 120 palavras. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem, ele colocou aqui, aqui está a história de Davi e Golias. Eu vou medir essa história, tá? Ok, bom, eu abri um texto, eu abri um texto no Google, aqui no meu Google Drive e pedir para ele contar a história. Deu 120 palavras, ok? Então tá bom. Agora nós vamos ter que gravar um áudio. Beleza? Então vamos gravar um áudio. Então eu já usei um chat, bot, depois eu usei o Google para contar as palavras. Agora eu vou criar o áudio. Quero lembrar que o conteúdo deste vídeo é meramente educativo, ok? Então eu não tenho muito compromisso, tá? Como por exemplo, escolher uma voz adequada. É para mostrar para vocês como fazer, ok? Então eu escolhi a Raquel, entrei no Eleven Labs, gerei e o primeiro texto calhou de dar 27 segundos. Está ótimo, ok? Então eu vou salvar esse áudio aqui, tá? E vamos fazer o segundo. Vou gravar o segundo áudio, ok? Ok, bom, esse aqui deu 30 segundos, ok? Então lá vamos nós. Muito bem. Então agora nós temos o áudio, temos a história, vamos criar o avatar da nossa história. Para a criação do avatar, nós vamos usar o chat GPT, ok? O que eu vou pedir para o chat GPT? Criar um descritivo de uma, vamos dizer assim, de uma mulher da época, vamos dizer assim, de Davi e Golias, ok? É isso que eu vou pedir para ele. Esse é o prompt que eu quero que ele crie para a gente. Muito bem. O que eu estou pedindo aqui? Estou para gravar uma história da Bíblia, a história de Davi e Golias e preciso de um carácter feminino, que tem as características da época, em que a história é de preferência uma mulher representando uma divindade da época. Preciso de uma descrição detalhada da mulher, da história e tal para mim gerar o prompt, ok? Então vamos lá. Normalmente eu tenho bronca dele por causa disso aqui. Está aqui. Ele me deu o nome dela, a Nath. Então nós vamos colocar. Não vou escrever isso. Vou escrever aqui, vou montar o prompt com o que ele fez. Ele descreveu o rosto, descreveu o cabelo, descreveu o corpo, alta e esbelta e tal. Então vou montar o prompt a partir desse texto aqui, ok? Bom, para que vocês possam participar bem, está aqui o texto em português. Então uma deusa, confeições fortes, bem definidas. Então eu vou deixar esse prompt no descritivo, tá? E aqui eu pedi para passar para inglês. Por quê? Porque eu vou botar o link, desculpe, o prompt para criar a imagem em inglês, ok? Vamos usar o Glyph e vamos usar o... Deixa eu ver. O Leonardo aí. Bom, com o prompt na mão, vamos colar o prompt aqui, ok? Vamos escolher o aspect ratio. Então vai ser aí um 9.16 e vamos rodar o Glyph aqui. Bom, ele criou a primeira, tá? Tá? Tá aqui. Vamos criar mais duas. Muito bem. Criei mais uma, tá aqui. Gostei dessa também. Tá? Vamos criar mais uma. Ok? E aí a gente escolhe entre elas. Bem, eu criei um problema, hein? Aqui tá mais uma. Então nós temos aqui as três. Minha preferida é essa daqui porque ela tá de frente, ok? Mas essa daqui também tá muito legal. Essa daqui com o olho vermelho eu tô um pouco triste, tá? Mas vamos lá. Bom, esse aqui é um programa que vocês conhecem. Eu botei o mesmo prompt aqui e aqui ele me deu essas quatro. O que é um problema pra gente. Porque são fantásticas, tá? Eu vou escolher essa aqui, tá? Então eu vou salvar esse avatar aqui. E aqui no Glyph eu vou escolher esse avatar aqui porque ele tem uma fisionomia muito interessante, né? Esse avatar aqui, ele é intrigante. Então vamos lá. Agora nós temos o avatar, tá? Nós temos o texto, temos o áudio. Vamos criar o vídeo, ok? Muito bem. Para o nosso vídeo, vamos usar o HeadDraw, ok? Aqui tá a nossa deusa, né? A Nath. Aqui tá o nosso áudio, tá? Na antiga Israel, os filisteus desafiavam o exército israelita. Seu campeão, Golias. Bom, vamos, né? Pra não linguiçar, vamos gerar o vídeo. Muito bem. Agora eu já tenho o vídeo. Vamos ver um pouquinho porque depois eu vou editar eles num editor de vídeo, tá? Então, tá aí. O primeiro, vou fazer download desse vídeo e vou fazer... Vou colocar o segundo, ok? O segundo áudio. A segunda parte ficou pronta. Vamos lá. Muito bem. Vamos, então, usar o outro avatar agora, ok? Ok. Então, já fiz a substituição. Primeiro o áudio, tá? Tá aqui, ó. Na antiga Israel. Troquei o avatar e vamos gerar esse vídeo. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, gente, vamos colocar aqui do comecinho, tá? Na antiga Israel, os filisteus desafiavam o exército israelita. Seu campeão, Golias, um gigante de quase três metros, intimidava todos. Por quarenta dias... Bom, vamos fazer a segunda parte, ok? Segunda parte pronta. Bem, a imagem do Glyph não ficou muito legal. E a Corá. Pegou sua funda e cinco pedras lisas. No campo de batalha, Golias, Rio do Jovem Desarmado. Bem, vamos agora fazer uma montagem, ok? Então, nós já vimos vários utilitários, tá? Começamos ali com o Google, buscando as histórias. Depois, pedimos para um chat para contar a história, para a gente não ter nenhum tipo de problema e nada de cópia. Depois, nós criamos o áudio da história. Depois, nós criamos o avatar. Agora, nós criamos o vídeo. E agora, nós vamos editar o vídeo. Muito bem. Para a edição deste vídeo, vamos usar o Capcute, ok? E vamos baixar uma música do Shozik. Nós vamos baixar uma música bíblica. Do Shozik, gratuita, que não dá problema dentro do YouTube, ok? Muito bem. Então, está aqui. Aqui dentro, eu já importei os vídeos, ok? E importando os vídeos, agora é só montar. Então, a gente coloca o primeiro vídeo e depois coloca o segundo e coloca a música. Bem, quando você baixa o vídeo, o vídeo veio do Edra e ele é quadrado. E aqui eu tenho o 9 e 16. Para que você não tenha problema de quando você pegar e mexer na imagem, entendeu? Para ampliar ela, para preencher. E aí você tem duas cenas que você não acerta e entre uma cena e outra pode dar uma zebra. O Capcute te oferece o fio. Pronto. Quando você chegar aqui no segundo, você vai fazer a mesma coisa. Fio. E aí a passagem de uma para a outra, ela vai ser suavizada. Olha só. Ouvindo as provocações de Golias, ofereceu-se para lutar. O rei Saúl hesitou, mas permitiu. Recusando a armadura pesada, Davi pegou sua funda e cinco pedras lisas. No campo de batalha, Golias riu. Você viu ali. Não tem nenhum tipo de problema. Você pode ou não usar uma transição. É que as pessoas, quando mostram isso, elas pegam a mãozinha delas e fica puxando a imagem para lá e para cá, para lá e para cá. Se você tem várias imagens iguais, use o fio do programa. E pronto. Agora nós vamos pegar, vamos colocar o áudio, tá? E vamos ajustar. Ok, montagem pronta. Só vou dar uma palinha. Na antiga Israel, os filisteus desafiavam o exército israelita. Seu campeão, Golias, um gigante de quase três metros, em... Ok, então tá legal. Tá, passagem. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse e vou montar o outro. Bem, mais uma vez, para ficar direito, está aqui a primeira parte. Fio. É esse símbolo aqui. Fio. A gente pega aqui, puxa até aqui, clica aqui, fio. E aí a gente tem aqui... Bom, eu troquei a música, tá? Botei mais para o final. Vamos ver aqui como é que fica. Cresceu-se para lutar. O rei Saúl hesitou, mas permitiu. Recusando a armadura pesada. Davi pegou... Ok? Bom, então vou salvar aqui como Davi 2. Bem, agora vamos dar uma olhada nos dois vídeos, ok? Na antiga Israel, os filisteus desafiavam o exército israelita. Seu campeão, Golias, um gigante de quase três metros, intimidava todos. Por quarenta dias, ele zombou dos israelitas, desafiando-os para um combate singular. Davi, um jovem pastor, visitava seus irmãos no acampamento. Ouvindo as provocações de Golias, ofereceu-se para lutar. O rei Saúl hesitou, mas permitiu. Recusando a armadura pesada, Davi pegou sua funda e cinco pedras lisas. No campo de batalha, Golias riu do jovem desarmado. Davi, confiante em Deus, atirou uma pedra que atingiu a testa do gigante, derrubando-o. Com a espada de Golias, Davi recabitou. Vendo seu campeão morto, os filisteus fugiram. Israel celebrou a vitória e Davi tornou-se um herói nacional, demonstrando que há fé e há coragem. Então tá aí, tá? Ele foi até ali, tá? Vamos dar uma olhada ali no outro. Mas vamos ver esse aqui, que esse aqui é a resolução, tá bem melhor. O Leonardo aí fez uma imagem bem melhor. Na antiga Israel, os filisteus desafiavam o exército israelita. Seu campeão, Golias, um gigante de quase três metros, intimidava todos. Por quarenta dias, ele zombou dos israelitas, desafiando-os para um combate singular. Davi, um jovem pastor, visitava seus irmãos no acampamento. Ouvindo as provocações de Golias, ofereceu-se para lutar. O rei Saúl hesitou, mas permitiu. Recusando a armadura pesada, Davi pegou sua funda e cinco pedras lisas. No campo de batalha, Golias riu do jovem desarmado. Davi, confiante em Deus, atirou uma pedra que atingiu a testa do gigante, derrubando-o. Com a espada de Golias, Davi derrapitou. Vendo seu campeão morto, os filisteus fugiram. Israel celebrou a vitória e Davi tornou-se um herói nacional, demonstrando que há fé e há coragem. É, cortou um pedacinho do final aí, eu não entendi porquê, tá? Bem, eu vim verificar, é um probleminha da Edra, tá? Então, teria que fazer um pequeno ajuste nela, para ela não me cortar o final ali, como ela me cortou, ok? Na hora que eu estava trabalhando lá, eu não vi ela fazer isso, tá? Então, isso aí depois precisa verificar exatamente esses tipos de probleminha, tá? Mas está aí a ideia, a ideia é essa. A criação do canal Dark, usando esse conjunto de inteligências artificiais gratuitas, para você poder montar os seus shorts de 54, 55 minutos, vamos dizer assim, segundos, tá? Que é o tamanho do short, né? E aí você pode criar gratuitamente shorts sobre histórias da Bíblia, que tem centenas de histórias na Bíblia, ok? Ou seja, uma coisa aí que você pode trabalhar durante muito tempo, contando histórias e versões de histórias sobre os acontecimentos bíblicos. Você pode pegar o primeiro testamento, o segundo testamento, o testamento segundo São João, segundo São Lucas, segundo São Mateus, terão histórias diversas, variadas, diferentes, tá? E praticamente uma quantidade de histórias bíblicas que você poderá ficar. E depois tem as histórias modernas, a história dos milagres, as novas histórias, os novos santos, as canonizações. Quer dizer, vai uma série, você vai trabalhar aí por alguns anos no seu canal sem ter nenhum tipo de problema, ok? Bom, é isso aí que eu tinha para mostrar hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão trabalhando aí comigo, a me ajudando na construção desse canal. É isso mesmo, trabalhando comigo. Quando vocês assistem o vídeo, quando vocês comentam, quando vocês dão o seu like, quando vocês participam, vocês estão trabalhando comigo, tá? Por isso, meu eterno agradecimento e meu respeito pelo seu tempo, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e com mais esse trabalho que eu estou apresentando a vocês, para vocês criarem os canais dark de vocês e os vídeos para esses canais. Se você chegou até aqui e está vendo que este vídeo vai te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e pressione o sininho para não perder as atualizações e próximos lançamentos. Dê um like se gostou. Isso nos ajudará muito. E aí E aí O que é isso?